Não, chegou na hora. Chegou bem, Sgarbosa. O importante é chegar bem, como diz a propaganda good year. É isso aí. Sgarbosa, estamos aqui, estamos com 200 na audiência aqui, estávamos com 270 agora há pouco. Eu acabei de ler os comentários aqui. Estamos com pessoas aqui de São Paulo, Paraná, Amazonas, Rio de Janeiro, Goiás, Brasil inteiro está conosco aqui, Sgarbosa. Maravilha. Primeira parte do programa. Um abraço para Itapagé, Ceará. Olha aí, maravilha. Luciano, grande camarada Luciano, Itapagé, Ceará, Salvador está conosco aqui também, tem gaúchos. Primeira parte do programa, Marcelo, a gente tratou de desmascarar as fake news dos bolsonaristas aí. Ah, ótimo. Boa. Qual delas? São tantas? São tantas. São tantas, né? São tantas. Mas eu trouxe um vídeo interessante aqui, Sgarbosa, do professor João César de Castro, no ICL Notícias, na qual ele fala que nitidamente tem uma articulação do campo bolsonarista, da extrema-direita, dos influencers e deputados, para jogar lá para cima os heróis individuais que estão trabalhando e para desfazer de tudo que é do poder público, né? Exato. E especialmente focado no governo Lula, claro, né? Então a gente trouxe esse vídeo, trouxemos aí uma fake news daquele tal de Nego Dia aí, que foi a última que apareceu, né? Sim, sim. Já fizemos esse desmascaramento aí e agora a gente quer aproveitar a tua presença para quem não sabe quem está nos assistindo, tem muita gente do Brasil todo aí que talvez até não conheça muito o ex-Garbosa, né? O ex-Garbosa foi vereadora, foi vereadora em Porto Alegre. É, Portinho, ninguém tem a obrigação de conhecer, né? Nós não vamos ser tão arrogantes assim, né? De achar que ele nos conhece. Tu é uma sumidade aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem não te conhece em Porto Alegre, olha, está numa bolha muito fechada, né? Mas no Brasil, talvez tu não seja tão conhecido no Brasil, né? Então, vou te apresentar. Tu é um cicloativista, né? Um cara que tem um grande trabalho aí, foi vereador de Porto Alegre durante longos anos, né? E é um cara que é sensacional. Eu sou suspeito porque eu sou fã do Ex-Garbosa, sou amigo dele, pessoal, inclusive, né? É recíproco, é recíproco, Portinho. E a gente vai aproveitar tua presença aqui, Ex-Garbosa, para extrair dos teus conhecimentos, né? De quem esteve lá dentro do parlamento, quem atuou aí, né? Na resistência, inclusive, contra esse neoliberalismo que se instalou em Porto Alegre, né? Nas últimas décadas. E, para começar, Ex-Garbosa, eu quero que tu dê a tua impressão aí das enchentes, né? Queremos te ouvir aí. Fala para nós como é que tu está vivenciando isso, assistindo, né? Sim. Conta para nós. Primeiro, primeiro agradecer e cumprimentar todo mundo, toda a tua audiência aqui, né? Do Brasil todo. Eu acho que muita gente tem relações com o Rio Grande do Sul, né? Nós somos, nós somos o estado aqui embaixo, né? Então, a gente, esses dias aí, eu também vi um vídeo aí dizendo que a gente tem que falar mais alto, assim, para poder ser escutado, né? E, realmente, né? Quando eu morei um tempo em Brasília, durante o governo Lula, Lula 2, né? No Ministério da Justiça, e daí, morando em Brasília, tu está no Brasil, né? Daí tu começa a entender o quanto o Rio Grande do Sul é lá embaixo mesmo, né? E aí, e aí o gaúcho é meio metido, já que tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul, nós somos meio metidos mesmo, que é um jeito de chamar atenção, porque senão ninguém olha para nós, né? É meio gritão, né, meio gritão, meio querendo sempre ter opinião, querendo sempre ganhar os debates, é aquela coisa, né? Bom, eu começaria por isso, né? Eu acho que essa extrema direita, que vocês estavam falando em fake news, né? Ela lida com uma superficialidade da informação, e a gente sabe que problemas complexos não têm resposta simples, né? Primeiro que respostas não se tem. Ah, qual é a solução para a criminalidade? O cara que é contra ou a favor do aborto, né? Assim, umas perguntas que não cabe um sim ou não, não cabe, quer dizer, fica na... E aí eles inventaram uma história, tu falou de neoliberalismo agora há pouco, né? Eles inventaram a frase assim, a dona Maria não pode gastar mais do que ela tem da aposentadoria dela. Bom, racionalmente, claro, né? Tu não pode gastar mais do que tu ganha, mas esse é um raciocínio do privado, né? Não é do público. Eu, quando alguém eu escuto isso, eu digo assim, tá, e se a dona Maria às nove horas da manhã ela precisa fazer o almoço para os filhos, os filhos vão para a escola uma da tarde, ela não pode ir ali no mercadinho e pegar fiado ali para dar o almoço para as crianças antes de ir para a escola? Ah, pode. Então, então, quando tu está falando de direitos, né? Não tem essa de não poder fazer dívida. Daí não faz dívida e as pessoas morrem. Como é que é isso? Manda as crianças para a escola sem almoço? É isso que tu está falando, né? Então, mas eles pegam esse exemplo da dona Maria, né? Para, como é uma mensagem muito simples, ela é de fácil entendimento e aí, com isso, eles chamam atenção no debate, né? E também tem uma outra coisa que é sempre assim, eu tenho uma... Eu não me lembro onde é que eu ouvi isso, a gente vai ficando velho, vai escutando, mas não lembra mais as fontes, né? As fontes pouco interessam, o importante é a informação, né? Que se tem um campo de girassóis, assim, né? Então, tu está olhando aquele campo de girassóis, que coisa mais linda, né? E alguém diz assim, olha ali uma cobra. Todo mundo para de olhar aquela boniteza para olhar a cobra. Claro, porque a cobra lida com o teu instinto. Ela pode te matar, ela pode te picar, entendeu? Então, a mesma coisa. Ah, mas tu defende os bandidos, tu defende que... Não, eu tenho que ter a arma para poder me defender. Pô, daí todos os estudos mostram que tu ter a arma, se tu não sabe lidar com a arma. Enfim, eu não vou entrar aqui em todo o debate, senão abre muito, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, né? Eles lidam... Então, agora eles saíram com essa, né, Portinho e Celso? Olha aqui, ó, quem está resgatando aqui os animais e tal, é graças às pessoas, o Estado não existe. E, deixa eu dizer uma coisa aqui entre nós, né? Eu sei que eu estou em casa. Tem uma galera da esquerda também entrando nessa. Entrando nessa. Isso aí... Esse é o maior perigo, né? Esse é o maior perigo. Exatamente, porque daí tu abre um espaço... Porque pensa assim, ó, para o pessoal que não é daqui, né? O que está acontecendo ainda agora, né? Está uma euforia de ajuda, né? De salvamento, de doações, gente. Marmita, né? As quentinhas, né? Está rolando assim, tu chega nos abrigos, está sobrando. Onde eu passo? Tu não quer levar umas quentinhas? Daí, esses dias eu enchia o carro. Pensei, vou distribuir para os moradores de rua enquanto eu vou indo para casa, né? Vou parar. Eu parava, tinha um morador de rua ali, o cara já estava com três ou quatro, né? Não, não, eu não quero mais. Aí, uma hora eu parei e vi que o cara não tinha, né? Eu achei um que vai aceitar. Daí, parou um carro atrás e gritou, ô, meu, tu não quer que a quentinha? Daí, eu, ô, meu, só um pouquinho, cheguei primeiro. Agora ele vai comer a minha, né? Não, não, mas estava disputando, entende? Está aí uma euforia. Bom, essa euforia, infelizmente, ou felizmente, enfim, é do jogo, ela vai baixar. Não tem como, né? O voluntariado, e aí, onde é que fica? Aquela estrutura perene, aquela que organiza, aquela que administra as informações, aquela que está ali, que as pessoas são profissionalizadas, que em princípio é para ter uma expertise, com todos os seus limites. É o Estado, né? O Estado é um avanço civilizatório. É um avanço civilizatório, né? Ou seja, pessoas que fazem concurso, que estão ali, que dedicam uma vida, que guardam a memória, né? Está rolando aqui um áudio de uma arquiteta, não sei se é uma arquiteta ou engenheira, vocês devem ter escutado, né? Eu até editei esse áudio com imagens, e nós vamos publicar aqui no canal amanhã, ou depois de amanhã. Muito bom esse áudio. Ótimo. Então, ela dá todo um histórico, olha isso aqui, as comportas foram criadas, porque para quem, acho que todo mundo já está sabendo, né? Porto Alegre já teve uma grande enchente, que chegou a 4 metros e 77, e foi construído um dique, né? Um muro, assim, mas é um dique com comportas e tal, de 6 metros, né? Os caras que fizeram, agora nós vamos fazer lá em cima, para nunca mais dar problema, né? Mal sabiam eles que ia dar, 80 anos depois ia dar, né? E bom, daí não teve manutenção. E ela dá todo esse histórico, ou seja, é uma pessoa que, qual é o cerne da fala dela, né? Se você vai transmitir, já vou deixar aqui, então, o pessoal curioso, né? O cerne da fala dela é dizer assim, ó, existia uma memória, existia uma inteligência, e essa inteligência foi desprezada, porque já teve gente que quis demolir esse muro, né? Eu imagino só, já imaginou? Isso foi agora, 2, 3 anos atrás, que um movimento de destruição desse muro. Se nós não tivesse esse muro, aí, bom, já foi uma tragédia, já está sendo uma tragédia, né? Sem o muro, né? Chegou a 5 metros e 30, ou seja, mais 70 centímetros, passava por cima do muro, inclusive, né? E, bom, então, eu estou misturando um monte de coisa aqui, né? Misturando Estado, misturando narrativas, né? As fantasiosas, esse jogo de informação. Eu tenho alguns amigos de fora do Estado que me ligam, Marcelo, me diz o que está acontecendo, porque se eu pegar pelo Instagram, pelo... Eu vejo de tudo, eu não sei se está rolando, não está rolando, né? Mas, realmente, gente, a gente está vivendo uma situação que, olha, se não cair a ficha agora, né? Porque... Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, já que tu entrou aí nesse tema do muro, né? Do nosso sistema de proteção, eu queria mesmo te ouvir sobre essa questão. Estamos com 250 aqui, ó, o Sgarbosa chegou e o público aumentou, ou seja, a galera está gostando, a galera está gostando. Quem está chegando aí, ó, castiga na curtida, diga no chat de que cidade está nos assistindo, aí eu vi agora ali um companheiro de Venâncio Aires, que chegou ali, né, que o Celso faz pouco comentário. Tem muita gente aí do Rio Grande do Sul também conosco, né? E compartilhem o link aí nos seus grupos, tudo, né? Mas, assim, Marcelo, eu queria ouvir de ti exatamente dessa questão do muro, né? A gente tem aí esses neoliberais, né, querendo entregar o Cais... Eles querem entregar o Cais Mauá há décadas, né, para a iniciativa privada, querem transformar aquilo ali em algo que não tem nada a ver com a cidade de Porto Alegre, né? Eu costumo dizer assim, tchê, quem quer, assim, Porto Madeiro, ou, sabe, essa praça de alimentação na beira do Rio, vai para Buenos Aires, vai para Miami, né? Deixa Porto Alegre para quem gosta de Porto Alegre, sabe? São pessoas que não gostam. São pessoas que não gostam de Porto Alegre, Os Garbosa. Eles gostam de Miami. Eles gostam de Miami, vai para Miami, cara. Entendeu? Mas, assim, o que eu queria ouvir de ti é o seguinte, essa questão do sistema de proteção, né, de Porto Alegre, como é que tramitava isso dentro da Câmara dos Vereadores ali? Claro que em época que não tem enchente, a gente sabe que não tramita muito, né? Mas tu era vereador, por exemplo, em 2015 ali, quando houve já um alerta, né? 2015 a gente já teve uma subida de rio que alertou bastante para os perigos, das mudanças climáticas, né? Conta para nós um pouco desses bastidores lá de dentro da Câmara dos Deputados, né? Como é que foi enfrentar esses discursos e essas práticas neoliberais aí que iniciaram ali com o governo Fogaça, né? A gente está aí fazendo o quê? São 20 anos já de governos neoliberais, né? Conta para nós um pouco dessa tua experiência ali de resistência, né? Parlamentar, né? A gente quer ouvir um pouco disso aí. Ótimo, ótimo. Bom, então, Porto Alegre, eu fiquei dois mandatos, né? De 2012 a 2020. O que eu posso dizer para vocês? Que eu vivi, digamos, o final de um período, né? Eu me lembro até hoje, assim, eu entrei na Câmara Municipal, né? E um sujeito, né? O DIB, né? Que foi um sujeito de direita, do PP e tal, né? Mas tinha uma relação de respeito. Fui lá no gabinete dele, ele tinha lá uns... Umas bebidinhas lá, e aí aquilo, né? Falei, cara, que interessante, né? Um cara aqui que é de uma linha adversária minha, mas a relação é boa, né? Não é pessoal, é no campo das ideias. Bom, isso era o final de uma era, né? Porque depois entrou a era da lacração, né? Do inimigo, da lacração, da foto, né? Então, o cara sobe lá na tribuna com um negócio na mão para poder tirar uma foto. Tem gente que sobe lá com, sei lá, alguma coisa, um cartaz, vestido de alguma coisa, né? Então, virou essa disputa da imagem, né? Disputa da imagem e da lacração, né? E eu confesso que eu não me dou muito bem nesse ambiente, assim, porque eu prefiro o debate, sabe? Eu venho de uma família e os meus pais, né? Irmãos e tal, não são pessoas de esquerda, sabe? O meu pai, mais no final da vida, assim, estava mais PTB, assim, né? Mas ele era do PDS e tal. Mas, enfim, não entra tanto aqui. Mas eu quero dizer assim, conviver com a diferença não seria um problema. Só que isso virou um problema, né? As famílias, isso foi no Brasil inteiro, né? As famílias racharam, né? Começou toda uma onda de ódio e tal. Dentro da Câmara, para te responder, então, Portinho, assim, isso refletiu dentro da Câmara. Dentro da Câmara, nós, vereadores de oposição, que sempre fomos minoria, sempre tentaram nos calar, né? Nos perseguir, tirar espaços. Ou seja, teve ali na virada, ali, quando teve o golpe em 2016, entrou 2017, olha só. Entrou 2017, né? O meu segundo mandato. E o princípio dentro da Câmara Municipal é o princípio da proporcionalidade. Ou seja, se a nossa bancada, né? Digamos, nós três aqui formamos uma bancada, então, nós temos o percentual correspondente aos espaços de presidência de comissão, de cargo em mesa diretora, de... Isso envolve cargos no plenário, cargos nas comissões, a possibilidade de você exercer a presidência de uma comissão, etc, etc. Ou seja, eu até tenho aqui, depende se eu procurar, até encontro aqui, né? Porque eu guardei, logo que eu entrei na Câmara, existia toda uma... Ah, se você é partido com quatro vereadores, tanto por cento da Câmara. Então, era matemático, né? Porque estava lá no estatuto, no regimento interno da Câmara, que é o princípio da proporcionalidade. Bom, simplesmente, em fevereiro de 2017, se formou uma maioria e disse para vocês da oposição, nada. E nós, como assim, gente? Sempre foi assim. Está aqui escrito no estatuto. Não, 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 não. Nós somos maioria e aqui é o princípio da maioria, né? Aí, olha que loucura. Nós entramos, nos juntamos, né? Na época, eu estava no PT. Nós nos juntamos com o PSOL, formamos um bloco partidário, que é como se fosse um único só partido, e entramos com uma ação contra a mesa diretora, né? Contra a Câmara, né? No geral. E perdemos, e perdemos. É incrível, assim, ó, como o judiciário foi influenciado por aquele momento, sabe? Ou seja, nós fomos, inclusive, sentar lá e conversar com o desembargador. O desembargador nos diz assim, já vai eu e o professor Alex Fraga, do PSOL. Ah, viemos aqui para conversar com o senhor, talvez alguma coisa que a gente possa lhe explicar melhor, das lógicas do parlamento. Daí ele nos disse assim, olha, eu sou contra essas maiorias que oprimem as minorias. Quando ele disse isso, nós, opa, vai ser a nosso favor, né? Daí nós dissemos, ah, que bom, doutor, porque é justamente isso que está acontecendo, né? Nós somos minoria e estão rasgando. Daí ele disse, não, não, mas eu quis dizer outra coisa. Tipo assim, ele quis desfazer aquilo ali, porque ele viu que tinha entrado numa saia justa, né? Bom, e resolveu, perdemos a ação. E aí eles tentaram repetir isso. Esse mesmo bloco tentou repetir isso em 2020, com a nova legislatura. E aí o pessoal da oposição, PT, o pessoal entrou com a ação e dessa vez caiu com outro desembargador e deu a favor deles e realmente obrigou eles a dar a proporcionalidade. Então, eu não estou ainda falando aqui do muro da Mauá e da enchente e tal, mas realmente a gente entrou num nível, assim, de irracionalidade, né? No parlamento, nas relações familiares. Isso, então, o parlamento é o reflexo da sociedade. Tem gente boa, tem gente, né, de tudo que é tipo ali dentro. Gente irracional, gente que só quer aparecer, gente que trabalha, tem de tudo, né? No campo ambiental, bom, aí realmente a gente está vivendo uma era, né? Agora eu não sei o que vai acontecer, porque realmente, se não cair a ficha agora, né, gente? Portinho, Celso e telespectadores, né? Se não cair a ficha para o gaúcho. Porque assim, ó, gente, como o Portinho falou, nós já tínhamos sofrido uma grande enchente, né? Em 2015, o ano passado tinha dado muita chuva, o pessoal das ilhas aqui já tinha sofrido muito, várias... Bom, nós já tínhamos levado vários avisos, né? Na carne mesmo, não é que chegou a... Ah, nós estávamos tudo desavisados. Não, nós estávamos avisados. Mas está sendo necessário. Isso é outra coisa, né, Esgarbosa? Mas como nas ilhas só mora o pessoal que é trabalhador, que é Bolsa Família, isso não aparece, porque todos os anos o pessoal das ilhas sofre com enchente, né? Exatamente. Tem mais esse ponto aí. Exato. É, as ilhas, gente, um dia quem vier a Porto Alegre, dá uma passadinha nas ilhas, porque tem uma coisa muito curiosa, assim, né? Tu está passando uma ponta, e assim, do lado tem as casões ali com os iates, do outro lado, né? As pessoas mais marginalizadas, muitos catadores e tal. É, assim, a injustiça social ali, a loucura da nossa... É como no Rio, né? No Rio tu vê, assim, aqui a favela, aqui as mansões. Bom, então, justamente, só que ali o cara tem a casa, é a casa para ele sair de barco e tal, ele não é a casa que ele mora, né? Claro. A gente mora, a grana mora... Então, se ali ficar uns dias embaixo d'água, ele volta quando baixar a água, não é um problema, entendeu? Ele até tem a... Troca todo o mobiliário, compra uma lancha nova. É, aproveita para trocar, já estava... Então, realmente, isso é o racismo ambiental, né? Então, quando a gente... Veja só, os ambientalistas, eu me incluo um pouco, nunca fui um militante, assim, ambientalista, estrito senso, né? Sempre fui um cicloativista, isso me leva para o ambientalismo. Então, sou um cara mais da mobilidade, mas, obviamente, também... Então, a gente sempre foi meio taxado, os eco-chatos, né? Ah, é, essas coisas aí nunca vão acontecer. Aqui se criou várias coisas, autolicenciamento, precisa poder dar uma árvore, chama lá um biólogo, dá um parecer, tu pode dar... Tem muita... Essas falsas compensações, né? Ah, não, mas pode cortar, porque nós vamos plantar 100. Meu velho, essa árvore aqui tem 50 anos, ela gera benefícios para a sociedade, que essas tuas 100 que tu vai plantar aqui, primeiro que não vinga 100, né? Se vingar a metade, olhe lá, né? E outra, até elas chegarem no nível dessa aqui, dessas que vocês vão cortar. Então, não é... É uma matemática muito simplória, né? Tu achar que, ah, vou cortar uma, mas eu planto 100, então fico com a consciência tranquila. Não, tu tá fazendo um... Então, realmente, Portinho, né? E, em relação especificamente ao muro, várias vezes apareceram os vereadores e vereadoras, não, vamos tirar esse muro, isso aí divide, isso aí é feio, arararararará, né? Agora estão tudo quietos, né? Agora estão tudo quietos. Inclusive, o governador, né? Tem vídeo circulando aí que também fala ali do CAI. O CAI é uma coisa doida, né? Tu falou em Porto Madeiro, né? Os caras queriam fazer um estacionamento no CAI para 5 mil automóveis. Gente, é a lógica carrocêntrica na última instância, né? E aí vem aquela fala assim, não, mas vai ser aberto a todos, não vai ter cobrança de ingresso, é aberto ao público. Sim, aberto ao público para tu poder tomar uma água é 15 reais, que aberto ao público é essa, então tu exclui de outras formas, não nos tirem para bobo. Então, realmente, há uma elitização, uma gentrificação, uma expulsão das pessoas que não têm condições para essas áreas que são áreas, e veja, nós estamos falando aqui de onde nasceu a cidade de Porto Alegre, é o seu porto, eu fico imaginando, porque uma coisa que ajuda muito, a gente critica, mas também tem que colocar alguma coisa no lugar, senão as pessoas têm dificuldade em enxergar. Eu costumo dizer assim, já imaginou o cais? Aqui nós temos um lugar, gente, que é simbólico, principalmente nos domingos de manhã, quem vier para Porto Alegre domingo tem que dar uma passeadinha no Brick da Redenção. Ali tu vê artistas de rua, digamos, é o lugar que dá para nós chamar o mais democrático da cidade, o passeio do domingo de manhã. Imagina tu levar essa galera dos artesanatos, dos artistas de rua, dos indígenas, lá para o cais, né? Ou seja, tu traz ali a diversidade, claro que tem que sempre melhorar os galpões, mas a gente não quer um cais gourmetizado, né? Pode até ter alguma coisa ali mais chique, também não vamos ver, mas não uma coisa que atraia só pela grana, me faça como é o, como é que chama? Agora me fugiu o nome, que agora está embaixo d'água, né? Cais Embarcadeiro, né? Embarcadeiro, né? Não digo que ali é uma coisa caríssima, assim, mas realmente tu não vê o cara lá da periferia comendo o seu lanche ali, né? Não vê, porque ele exclui naturalmente, tem dois seguranças na entrada sempre, então tu já entra ali, o jeito que esse segurança te olha, tu já te inibe ou não te inibe, né? Provavelmente para mim, para ti e para o Celso, vão olhar, ó, bem-vindos, né? Para um menino que vier com o boné viradinho para trás, já vai, alguém já vão botar um segurança para acompanhar. Então, realmente, a nossa Porto Alegre precisa ser mais democrática, né? A ocupação dos espaços públicos. E esse debate todo ambiental, ele vai passar muito, né? Por uma questão que é a chamada emergência climática, né? Nós vamos viver, já se repetiu, já aconteceu ano passado, mais recente, está acontecendo agora, nada impede que daqui dois meses baixa a água aconteça de novo, né? Os diques. Eu tenho sempre algum receio, assim, que a saída, né? Como é que foi há 83 anos atrás? Vamos construir um dique, né? Aí chamaram, parece que foi um estudioso, não sei da onde e tal, e fizeram o tal do dique, né? Um muro, né? Altíssimo, seis metros, três para cima, três para baixo e tal. Agora eu estou escutando, assim, ah, vamos fazer um canal lá para escoar, lá pela Lagoa dos Patos, lá perto de Mostardas, lá, cavoca lá, faz um, faz uma valeta, né? E aí não enche mais o Guaíba e está tudo resolvido. Não, né? Eu acho que não. Se nós entrar... Pode, eu não estou descartando essa possibilidade. Acho que ela, talvez, venha uma onda, né? Trazendo essa solução, entre aspas, de engenharia, né? Mas é que nós temos que entender que o que está acontecendo aqui é fruto desse nosso uso inadequado de todo o nosso solo, seja urbano, seja rural, né? Porque também a monocultura impermeabiliza o solo. Aí que está a questão, né? A monocultura, ela impermeabiliza. Então, essa água que está chegando... Olhem só, agora, pelo menos onde eu moro aqui, parou de chover. Mas a gente sabe que está vindo água lá do Planalto, da Serra, desses outros lugares. Então, vai chegar aqui no Guaíba a previsão de chegar até 5 metros e meio, amanhã ou terça-feira. Mesmo que pare a chuva, que não vai parar, né? Mas mesmo que pare, vai continuar subindo. E por que ela vem com tanta... Ah, e outra, e ela vem com mais força, né? Aí que está a questão. Como os rios foram assoreados, eles ficaram com a... Agora me fugiu o nome. O canal embaixo, menor. Então, qualquer aguinha já transborda. Então, isso é fruto, né? Da nossa utilização exploratória equivocada do nosso ambiente natural. Então, tudo que eu estou falando aqui já foram alertados, feitos estudos e tudo. Então, por isso que eu pergunto... Assim, a minha grande dúvida é o que vai acontecer daqui pra frente, né? Será que nós vamos... Vai baixar a água, né? Ah, aliás, né, Portinho? Eu realmente estou com muito receio, assim, do que vai acontecer nos próximos dias. Porque agora as pessoas estão abrigadas. Muita gente na casa de parentes e tal. Muitas pessoas nos abrigos. Que eu tenho dúvidas sobre o quão saudável é conviver ali. Nós estamos entrando em pleno período de frio, né? Já imaginou ali alguma gripe? Eu nem estou falando Covid, né? Estou falando gripe mesmo, né? Pega ali... Imagina 200, 300 pessoas juntas, né? Quem está nos abrindo... Quem está na casa de parentes... Está desconhecido. O poder público não sabe. Eu tenho trabalhado muito aqui com o grupo levando colchões e água para a casa de pessoas que estão abrigadas em casas de parentes. Porque, assim, a pessoa ali morava em casal. Agora chegaram mais quatro pessoas. Não tem colchão para todo mundo, gente. Estão dormindo no chão. Eu entrei numa casa ali no bairro Cristal. Ela e a filha dormindo em cima de um papelão, né? Exatamente. Eu disse que nós estamos falando. A gente trouxe esse dado antes, né? O dado oficial é que tem 81 mil abrigados, né? Nos abrigos, mas tem outros tantos milhares aí que, como tu falou, estão em casa de parentes, em situações extremamente precárias, tanto para quem foi para lá como para quem recebeu, né? Então, é um contingente de pessoas que está difícil até de calcular, né, Marcelo? Exatamente. Mas eu quero focar nesse ponto aí, Marcelo. Que tu tocou agora, né? Do que está sendo cogitado aí, dessa questão de alargamento do canal lá na saída da Lagoa, né? Dos Patos, né? Para o Prociano. Que vai ter sérias consequências lá, né? Porque tem gente que mora aonde vai ser alargado, né? Tem todas essas questões aí, né? Exato. E assim, que outras alternativas existiriam aí? Além, é claro, né? Além, é claro, da gente ter o sistema de proteção de Porto Alegre preservado, né? E reformado, e com manutenção. Porque, assim, eu não sei. Eu tenho uma opinião pessoal, assim. Eu não sou um grande conhecedor de meio ambiente, né? Mas, na minha visão, Porto Alegre não era para estar com essa enchente que está acontecendo. Se as coisas tivessem sido bem feitas, né? O bairro Menino Deus, a Cidade Baixa, o bairro Sarandí, não eram para estar alagados, né, ô Escarbosa? Exato, exato. Então, eu tenho escutado bastante, assim, especialistas. O professor Rualdo Menegate, o próprio Francisco Milanês, né? Lembrando, aqui a gente tem uma associação, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que tem 53 anos, é a entidade ambientalista mais antiga do Brasil, fundada pelo Lutzenberger, né? Nada mais, nada menos que o Lutzenberger. Eu ia dizer isso, né? Foi fundada só pelo Lutz, né? Exatamente. E eles colocam muito claro isso, né? Quando tu... Veja o impacto, né? Vejam só. Quando tu corta a mata, né? Tu corta as árvores, o que acontece? A água, além de não ter mais as raízes que absorvem e seguram a terra, então, veja, muito deslizamento, tu pode resolver plantando, tu tá me perguntando assim, o que dá pra fazer mais, né? Hoje já existe uma série, agora tá me fugindo a palavra, né? Não é engenheiro, são soluções de drenagem, tudo baseadas nas energias da natureza. Não é concretar e fazer buraco e fazer, sabe, cano, não é botar cano. Tu coloca ali algumas plantas que absorvem a água, que seguram as encostas dos morros, entende? Então, tu faz cidades esponjas, como se chama, tu pode criar lugares, né, que são os banhados, a gente tem acabado com os banhados, os banhados são uma das coisas mais importantes, é uma esponja, né, que retém a água quando tem água demais e segura quando tem água de menos. Então, ter um banhado, o que parece ser até um pejorativo, né? Isso é um banhado, né? Na verdade, o banhado, ele tem uma função primordial, né? Tanto pra conter a água como pra reter em momentos que precisa, né? Então, eu também não sou, assim, um especialista, né? Mas já vi, já li coisas, já estudei, assim, não estudei pra aplicar, né? Não é a minha área de aplicação, eu sou mais um ativista, assim, que tu tem soluções baseadas na própria energia da natureza, né? Então, a primeira coisa. Então, olha só, quando você corta uma árvore, além de tu não ter mais absorção, não ter mais aquela, a resistência, né? Da terra que tá ali firme graças às raízes, tu também tem uma situação que a água que cai do céu, né? A água que dá chuva, ela chega no solo com mais velocidade. E ao chegar com mais velocidade, ela escorre mais rápido. Entende? Olha só, se tem árvore, bate nas folhas, cai, né? Se cai devagar no chão, o chão absorve. Se cai rápido, escorre. Uma parte absorve, sempre, né? Mas a maior parte escorre. Então, veja, o que tá acontecendo com nós não é, é quantidade e é velocidade que a água está, né? Além, aqui eu vi que a professora Jaqueline, né? Botou aqui, não temos mais leito, diz, é isso, tu acaba também com a mata ciliar, né? Tu vai acabar, e é incrível, né? E uma série de legislações, né? Tentam justamente reduzir a reserva legal das áreas agriculturáveis, né? Então, nós estamos ainda vivendo, né? Agora há pouco, vocês lembram do ministro ali do Bolsonaro, que dizia que nós tínhamos que aproveitar a Covid para passar boiado, ou seja, o cara queria atacar ainda mais. Eu tenho dito aqui, ô, Sgavroso, o seguinte, né? Que o Eduardo Leite, ele foi, o Ricardo Salles, esse ministro Bolsonaro, ele foi jacaré, ele morreu pela boca, né? Ali naquela reunião, vamos passar a boiada. O Ricardo Leite fez muito pior do que o Ricardo Salles, porque ele alterou 480 dispositivos do Código Ambiental Gaúcho, né? Só que ninguém falou nisso durante esse período todo. Ninguém falou que ele passou a boiada, mas ele passou, sim, 480 boiadas, ele passou para cima de nós, né? E essa questão da mata ciliar, aí, mata ciliar, eu, como procurador federal, eu trabalhava vinculado ao IBAMA, então eu atuei em muitos processos aí, que era exatamente pelo desmatamento dessa região, que era uma região no Código Florestal original, de 100 metros do leito dos rios. 100 metros nós tínhamos, então nós tínhamos 100 metros, pessoal, para quem não tem ideia do que é, é um quarteirão, praticamente, regularmente, em geral, um quarteirão tem 100 metros de comprimento. Então vocês imaginem um quarteirão de mata, o que isso aí absorve de água de um rio numa mata, como o Sgarbosa falou, com árvores seculares, às vezes, né? Tu absorve muita água com isso aí. De 100 metros, os bolsonaristas que alteraram o Código Florestal lá no Congresso, passou a ser 15 metros, pessoal. Passou a ser 15 metros e com várias exceções, como, por exemplo, foi aquela questão lá da Havan de Lajado, aonde eles abriram uma rua que levava de lugar nenhum para outro lugar nenhum, abriram uma rua ali como desculpa para aterrar ao lado da rua e o Luciano Hang botar ali a loja dele na volta, né? Então, assim, nós tivemos nesses últimos sete anos aí, a partir do golpe na presidenta Dilma, né? E todos os temas que a gente trata, Sgarbosa, me chama a atenção isso, né? Que é sempre a partir do golpe, né? Ah, sim. Todos os temas ruins que a gente tem abordado, tu tem que vir para esse lugar comum a partir do golpe, porque foi a partir do golpe que a gente destruiu também a nossa legislação ambiental, o nosso código florestal era um dos mais avançados do mundo, né? E a gente perdeu isso, infelizmente, e a gente está começando a ter as consequências de tudo isso, né, Sgarbosa? Começando a viver na pele as consequências de tudo isso agora, né? Exatamente, exatamente. É, então, daqui para frente vai ser vai ser curioso, sim, eu estou curioso mesmo porque, veja, nós tivemos, acabamos de passar por uma pandemia que era para ter deixado alguns ensinamentos, né? Parece que mais ou menos, né? E assim, assim, né, Sgarbosa, eu acho que, assim, nós estamos sendo penalizados aqui em Porto Alegre, falaste da pandemia aí, né? O nosso prefeito, para o pessoal de fora de Porto Alegre, ele foi alcunhado de Melonaro, né? E não é à toa, é porque realmente ele é um seguidor do Bolsonaro, da forma de fazer política do Bolsonaro, né? Tu falaste na pandemia, ele estava de acordo com todas aquelas cafajestadas que o Bolsonaro dizia, com aquele, com aquela, é gripezinha, sabe? Não vai ter mais do que uma centena de mortes, tem que abrir o Congresso, tem que ter a, como é que é que eles diziam, a regra da manada, né? Que um se contaminava e ia criando uma imunização com a regra de manada. Imunização de rebanho, eles chamam, Imunização de rebanho, tudo isso, tudo isso o nosso prefeito concordava, né? E ele, e ele, e ele realmente é um negacionista, porque agora, as declarações que ele vem dando agora, por exemplo, ontem, eu assisti ele ao vivo com o William Bonner no Fantástico, e ele falou o seguinte, Esgarbosa, que esse pessoal que foi atingido pelas cheias não deveria estar morando ali. Ou seja, quem mora no Menino Deus, quem mora na Cidade Baixa, quem mora no Sarandi, quem mora na Zona Norte, não deveria estar ali. Só um pouquinho, Portinho, mas se não deveria, se não deveria, como é que deram o hábitos da prefeitura para construir? Pois é, começa por aí, né? Era o terreno, então não podia ter vendido terreno para começar. Não deveria. A responsabilidade da prefeitura. É a mais pura verdade isso que tu falou, mas esse é só o primeiro ponto, né? O grande ponto é que ele faz parte das gestões municipais há 20 anos. Há 20 anos, exato. Né, Esgarbosa? Exatamente, vai ter... Nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, acho que essa é a frase mais importante, a ser dita em relação a ele, né? Porque faz 20 anos, exatamente 20 anos que ele e o partido estão juntos. Em algum momento tentaram não ser governo, mas depois já voltaram, né? Ele é do MDB, então não... Não teve... Teve interrupção, foi mínima. E aí vai se... Não, e assim, né? E assim, né? O MDB e o PSDB, que era o marquesã, que ele tentava dizer que não era... Mas eles estão juntos nesses 20 anos, na prefeitura, no governo do estado, né? Então não... Não dá pra dizer que ah, não, eu fui oposição, né? Não, tiveram sempre uns. E assim, né, Esgarbosa, uma questão que eu queria te perguntar, não sei se tu teria conhecimentos pra me dizer isso, né? Mas na minha ingenuidade, o que me preocupa muito, né? Essa questão das bombas que não funcionam, né? Essa é doída, né? Uma casa de bombas pra bombear a água, só que se chegar a água ali, tem que desligar as casas de bombas. Quando tem enchente, elas não funcionam, mas, poxa, é justo no momento... Ah, não, não, não. Só um pouquinho, Portinho. Funcionaram, três delas funcionaram. Das 23, três funcionaram. Então. Tamo bem. Fizemos três, das 23. Vamos passar a espalhar fake news aqui, dizer que nenhuma funcionou. Três funcionaram. Ah, sim, é verdade. Das 23. Eu tive sábado entregando um colchão ali pra Ana Paula, né? Ah, que tristeza, né? Ela disse, foi parar de funcionar a bomba aqui, aqui perto, a água subiu imediatamente. Então, realmente, assim, diretissimamente relacionado ao não funcionamento das casas de bomba. Bom, essa é uma outra situação, né? Como é que tu faz uma casa de bomba que se alagar não pode funcionar? É quase que uma contradição, assim, é quase que uma ironia que foi feita, né? Então, realmente, falta de manutenção também, né? Como foi do DIC ali, né? Dos portões, a borracha, o parafuso que precisa colocar lá, o pino. Eu acho que, a partir de agora, vai ter que ter orçamento, vai ter que ter... Eu só acho que vai ser um processo muito longo e nós estamos vivendo ainda, espero, né? O final dos resgates, ainda estão sendo pessoas resgatadas, né? Porque as pessoas têm o receio de sair de casa e a casa ser assaltada, né? Levarem bens e tal. Então, tem muita gente que ainda está esperando baixar e tal. Então, estamos ainda nesse processo. Em seguida, quando, espero o quanto antes, começar a baixar água, imagina a depressão coletiva que vai dar para as pessoas chegando ali e vendo, né? E não é simplesmente esperar baixar e tirar o lodo ali, o barro, né? Não, vai ter coisas que foram levadas embora, né? Eu escutei um cara assim, eu tinha uma mecânica que uma borracharia levou, eu fui ali, não tem mais, né? Não tem mais, a borracharia inteira com todas as ferramentas do cara, né? E o pior, né? Eu estou falando isso assim, preocupado, né? É se não vai ser encontrado pessoas mortas, né? Eu estou dizendo isso assim, com dor, né? Com dor e sem querer colocar terror, mas a gente sabe como é que funciona essa ideia de dizer, olha, tá, cento e tantos mortos, ah, tem mais cem desaparecidos, mas quantos, quem são esses desaparecidos, né? São as pessoas que, ah, e cadê o fulano? Não está atendendo, ligou para os abrigos e não achou, mas quanta gente que não tinha essa relação com ninguém, entendeu? Que ninguém ainda se deu conta, porque eu, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu conheço, né? E moram na periferia que uns eu liguei, me atenderam, outros eu ainda nem procurei, mas desconfio que estão nos abrigos, mas pode ser que eu tenha pessoas que eu não liguei, não sei, entende? Ela simplesmente, não, ninguém procurou ela, porque estão pressupondo que ela está dentro de um abrigo. Então, isso sim, pode ser uma, mais uma coisa, né? Mais uma, uma grande, né? Que nós vamos ter que enfrentar. O que bom, eu vi que tem, tem alguns profissionais da área da saúde mental que estão se colocando à disposição, inclusive de São Paulo, do Rio, né? Nós vamos precisar de muita articulação, assim, para salvar as pessoas dessa, desse baque mental, né? Porque, aliás, eu já questiono, eu tive ontem lá no Centro Vida, tá? No Centro Vida, lá, ali eu acho que deve ter umas 300 pessoas, cara, tu ficar ali num grupo tão grande de pessoas, né? Com um horário para dormir, eu tenho um casal de catadores que eu conheço que eles ficaram na Sojipa, ficaram dois dias lá e saíram, não aguentaram as regras, né? Cara, é difícil, depois de tu ter os teus costumes, né? Ter que toque de recolher e não sei o que, e banheiro coletivo, né? Ontem também, um rapaz me disse, Marcelo, eu tô de voluntário numa escola cuidando o banheiro feminino, cuidando a hora que as meninas vão e os guris não virem atrás, tá entendendo? Olha o tamanho das broncas, gente, que tá vindo aí, sabe? Dessa, desse, então eu teria uma, assim, né? Tô falando isso, se eu tivesse a varinha mágica, mas eu já questionaria essa ideia dos abrigos, viu? Eu acho que botar tanta gente junto no mesmo lugar, às vezes é muito mais, olha o que eu vou dizer, é meio cruel o que eu vou dizer aqui, mas vou me permitir, às vezes, porque gente, é poder, né? Se eu tô aqui e tem 500 pessoas sob o meu controle, entre aspas, né? Ou seja, eu que dou alimentação, eu que levo pra cá, eu, aquilo ali é poder, é voto, é legitima, entende? Então eu não sei se não tem, tô levantando aqui, algo meio que, ah, vamos deixar aqui, porque, não, acho que o melhor era fazer uma política de distribuição de renda, digamos, uma política de incentivo, olha, receba uma família na tua casa, se tu tem uma segunda casa e tal, a prefeitura vai pagar o aluguel, tu não vai te dar calote, entendeu? Alguma coisa assim que meio que tentasse fazer as pessoas voltar para um mínimo de normalidade, que é ter o seu canto. Desculpa, desculpa, Marcelo, mas só que, só que teria um problema, né? A prefeitura teria que ter feito um cadastro das famílias, porque não pode botar na casa de qualquer um, né? Ah, claro. Agora não adianta mais, né? Exato, exato. eu acho que assim, ó, vamos pensar ali no front, né? Trouxe a pessoa, resgatou, tá bem, os médicos atendem, tal, encaminha para o albergue, né, lá para o abrigo e tal, tal. Muita gente tá, eu tô vendo que tem muita gente que não tá nos abrigos e tá nas casas de parentes. Essa pessoa, ninguém sabe onde ela tá. A gente falou isso no começo aqui da conversa, né? Então, em primeiro lugar era cadastrar todo mundo, é verdade, né? Você tem que cadastrar as pessoas. O que eu tava pensando aqui era algum tipo de incentivo, olha, receba uma das famílias cadastradas, mas nós nem estamos nesse passo ainda, né, Celso? A prefeitura, nem se, eu acho que os dos abrigos devem estar cadastrados, né? Não é possível que a, passado já uma semana... Eu digo assim porque as famílias que iam receber, porque assim como tem abusadores dentro dos, como é que chama? Dos alojamentos. dos abrigos. O abusador poderia ser o que tá recepcionando as pessoas, né? Ah, claro, claro. É mais perigoso você colocar a casa de um abusador, daí não tem o controle de todo mundo, porque pelo menos o Galvão tem muita gente olhando, né? Exato, sim, é, tem toda, vai, é uma complexidade. né? Vai a 5 graus quinta-feira, né, cara? Eu não sei como eu vou fazer com um galpão, é muito frio, né? Vou ter que arranjar bastante cobertor. Exatamente. Então, nós temos esse problema, né? Esse agravante aqui, se a gente estivesse lá na Bahia, tá bom, né? E dorme no, né? Aqui não, aqui nós temos o frio que vem chegando aí, as doenças de inverno, aqui a gente tem todo, o sistema público aqui cria a operação inverno, né? Que é justamente uma, uma política para acelerar vacinas, cuidados com doenças respiratórias, então, nós vamos ter tudo isso daqui para frente. Então, olha, eu tenho assistido, no tempinho que dá, eu tenho olhado um pouco, assim, algum documentário que fala de outros lugares do mundo que sofreram isso, né? E eu acho que nós temos sim o risco aqui de ter problemas sérios, sociais, né? Já tá acontecendo dentro dos abrigos algumas brigas, desentendimentos, porque o pessoal começa a ficar cansado e começa um estresse também, né? E aí, tchê, é um barril de pólvora, né? Barril de pólvora esse negócio. É, é uma situação de uma grande complexidade, né? E eu acho que ela se torna mais complexa ainda diante desse quadro, né? Da política gaúcha, né? Gaúcha, porque a gente tá sendo governado por neoliberais que pregam o Estado mínimo e num momento como esse, tu precisa do Estado, né? O Estado é fundamental, né? Por exemplo, agora, será que nós vamos ouvir do prefeito e do governador, até, até deixa eu me dividir na tela aqui, ó, porque eu acho que isso é fundamental, né? Será que nós vamos ouvir agora, quando o frio chegar na quarta-feira do prefeito e do governador que fomos pegos de surpresa também pelo frio, em pleno mês de maio, né? Como o Sgarbosa falou, a gente sempre teve, pelo menos, sempre teve aqui no Rio Grande do Sul políticas de assistência social, né? Que quando chegava o frio, tu já tinha todo, toda a estrutura pra distribuir, né? Cobertores, blusões, né? Eu não quero ouvir, ouvir o prefeito dizer que é uma surpresa o frio chegar, né? Só que me falta isso. Mas, enfim, Marcelo, eu quero agradecer muito a tua presença, quero ver se o Celso tem alguma pergunta aí pra te fazer no final, quer fazer alguma pergunta aí, Celso? Pois é, que o... Pergunta se eu teria pra fazer, mas é tipo, se eu teria perguntas de economia, pergunta sobre hidrovias, pergunta aí, aí não sei se vai na área, não sei qual é a área dele, sei que ele é... A questão das hidrovias, vamos ver se o Celso Carbosa consegue nos esclarecer aquela dúvida que surgiu aqui no último programa, a gente... Até eu tenho que pedir desculpas aqui pro... Esqueci o nome dele, Mr... Bom, eu esqueci o nome dele, mas ele falou que eu tava comentando que tem muitos rios, a gente tava falando que teria... Porque as rodovias que se quebraram, tal, a destruição, e a gente ficou sem acesso a Porta Lua, e ficou só com uma via, né? Então, eu acho que eu não seria o caso de haver hidrovias, claro, não sei se na época tinha que funcionaria, mas... E aí, com essa questão, se os rios eram navegáveis ou não, né? Aí eu botei lá no Google, o Google disse que sim, né? Mas aí depois eu fui ver que o... Tem... Pra o rio ser navegável é tudo bem, né? Mas tem o problema, pra ele ser navegável tu tem que fazer o desassoreamento do rio constantemente, tu tem que ter portos, tu tem que ter marcação no rio, pra saber onde é que vai o calado, não, chama o... Pra ver por onde é que o navio tem que passar, né? Então, e o colega de Itacoari, tava que me esqueci o nome dele, Mr. Linknatch, eu acho que era, ele tava falando que ia aqui lá no Itacoari, ali em Lajeado, eu fui ver onde é que era a fábrica da Fruc, né? E aí em Lajeado, cara, e aí eu me lembrei que eu fui pra... Eu passei numa clínica pra desintoxicação de alcoolismo, meses ali na... em Lajeado, e aí eu me lembro que teve uma enchente... Cara, aquele rio ali naquela parte realmente é inavegável. O cara desce horas, desce tudo quando é enchente. Teve o cara... Eu não sei se é verdade, né? O cara disse que quando deu a enchente que o porco dele foi encontrado um quilômetro depois vivo, né? Não sei se é verdade, né, cara? Mas, bom, então só pra falar do Linknatch que ele tem razão nesse aspecto, que ali realmente no Itacoari não tem como navegar, né, cara? Nela região. É, eu não sou entendido assim de navegação, né? Nem Maritma, nem... Como é que chama? Quando é rio, é... Hidrovias. Claro que nesse momento eu sei que até as atividades aqui do catamarã que vai pra Guaíba estão tudo suspensas, né? Porque imagina a quantidade de objetos que estão boiando, circulando, né? Nós vamos continuar achando, né, coisas, né, por aí perdidas durante muitos e muitas, né, décadas que virão, né? Mas, eu não... Assim, do que eu sei, né, Celso, as hidrovias não são assim uma... Não tem como... É muito difícil tu fazer algum tipo de... Eu nem diria a palavra substituição, mas não me vem outra, assim, né, no momento. Compensar de alguma forma, né, o transporte de pessoas, de carga e tal, já se faz por hidrovias, claro, né? Mas ele me parece ainda muito... Aqui, muito embrionário ainda, né? O que nós temos aqui, pelo menos na capital, é essa... É esse trajeto aqui até Guaíba e voltar, né? Não tem no catamarã. De areia também tem, né? As barcacinhas de areia que passam ali, né? É que, assim, essa polêmica toda surgiu aqui no canal, Esgarbó, só para te localizar. Porque eu é que sugeri, mas, na realidade, eu não estou sugerindo para agora, no momento de emergência. O que eu quis dizer, o que eu quis dizer é que a gente não aproveita aqui no Rio Grande do Sul essa nossa bacia hidrográfica que é fantástica. Eu disse que poderia, poderia ter transporte de cargas ali passando pelo Taquari, vindo para cá pelo Guaíba e indo até Rio Grande. Eu falei isso aqui, mas eu também não tenho conhecimento para esse ponto, mas eu não quis dizer que nesse momento, entendeu? Aí eu fiz até uma pesquisinha ali, né? Mas o fato é o seguinte, o Brasil, ele, principalmente durante a época da ditadura, ele direcionou muito para as rodovias. E aí acabou com as ferrovias. Isso antes da ditadura, né? E os portos. Antes da ditadura, né? O próprio JK, com a industrialização dele, já foi trazendo as automotivas para cá e acabando com o que a gente tinha de ferrovias, né? Certo. Mas o fato é que a gente usa muito rodovias e explora muito pouco hidrovias no Brasil e o Brasil é um dos países que mais tem a possibilidade de usar hidrovias. E aí eu fui ver, não é só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro tem bastante rios. E isso, eu estava vendo, é muito pouco explorado. Poderia ser, tipo, aqui no Rio Grande do Sul poderia ser 12%, poderia ser o percentual de transporte por hidrovias, mas só é 13%, porque não tem o desastreamento, não tem os portos, não tem a sinalização necessária, né? Exato. Mas essa questão, essa questão, né, Esgarbosa, ela tem uma série de interesses econômicos por trás também. Exato. Tu vivenciou isso na Câmara dos Deputados com a questão do catamarã, que o cara lá que faz o transporte Porto Alegre e Guaíba não queria deixar acontecer, né? Exato. É, então, é muito difícil tu lutar contra esses interesses poderosíssimos, né? Porque realmente, hoje o Brasil se move através de rodovias, né? É uma pena, né, a gente não ter os trens aqui, países, né, muito mais, né, ninguém abandona. Aliás, sempre vem essas ondas modernistas, já notaram? Me dá medo quando vem assim, não, mas o moderno agora é fazer tal coisa. Às vezes o moderno é tu fazer a mesma coisa, continuar fazendo a mesma coisa é o mais moderno, né? Entende? Como são os bondes, né? Porque daí tu, além de uma relação histórica e de pertencimento, ainda é mais eficiente, né? Bondes elétricos, por exemplo, né? Vários lugares do mundo mantiveram os bondes elétricos que estão funcionando há mil, né? Então, andar sobre borracha, né, e não sobre ferro foi uma onda, né? Foi também, é por aqui que vai ser isso aí, né? As cidades estão entupidas de carro, né? Esse é um problema, claro, falar agora não é muito time, né? Mas realmente 67%, já que nós estamos falando aqui em mudança climática, emergência climática, 67%, Porto Alegre fez um inventário das emissões de gases de efeito estufa, 67% vem da mobilidade urbana, ou seja, dos carros, ônibus, caminhões, etc, etc, né? Mais isso. Ah, mas o carro elétrico, isso aí daí daria conversa para um outro, para um outro programa, né? Ah, mas os carros elétricos, não, os carros têm a bateria, não têm a bateria, né? O fato é que, uma coisa é certa, né? Se a gente andasse mais a pé ou de bicicleta, ou enfim, né? E de algum jeito da mobilidade ativa, né? Portinho, tu é um especial... Isso já... Uma cidade como Porto Alegre, gente, eu estava fazendo o cálculo, assim, né? O deslocamento médio do Porto Alegre é 4 quilômetros. Eu sei que tem gente que anda 20, 30, né? Mora na Restinga, Extremo Sul e tal, mas a média é 4, né? Porque 4 quilômetros é barbada de tu fazer de bicicleta, sabe? É barbadíssimo, sabe? Dá pra fazer até a pé. Ou caminhando. Ou caminhando. Eu acho que uma boa ideia, assim, pra um futuro governo, que espero que seja de outro campo, né? É tu incentivar a cidade a pé. Porque não é só a questão da atividade física, é tudo isso, mas também tem uma coisa que é meio chave, assim, que é a pessoa conhecer a cidade, né? Eu tenho uma filha de 14 anos, tá? E ela, uns dias atrás, saiu com a amiga e foram no shopping, né? E depois foram a pé pra casa da amiga dela ali no Menino Deus. No final do dia, eu fui buscar ela, ela disse, hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu sempre sonhei em caminhar pela cidade sem... Sozinha, eu e uma amiga, né? Eu fiquei pensando, gente, Che, com 14 anos de idade, ela foi fazer... Olha o que nós estamos fazendo com esses seres humanos, né, Che? Olha o que nós estamos fazendo. Estão deixando, né? Às vezes por excesso de preocupação, às vezes por uma preocupação baseada em fatos reais, mas a gente não está... A cidade se tornou, em vez de ser o lugar do encontro, da diversidade, da riqueza, se tornou o lugar do medo, né? Às vezes um medo provocado, né? Às vezes um medo real, né? Não estou aqui querendo fazer aquela disposição entre sensação de medo ou medo de... Se tem violência ou é só uma sensação, né? E aí já era uma polêmica grande também, né? Não tem espaço para isso. Mas o fato é que aquela infância que eu tive, vocês provavelmente tiveram também soltos na rua, né? A cidade... Eu andava de bicicleta lá na minha lagoa vermelha para cima e para baixo e era o meu meio de transporte, quer dizer, né? A minha bicicleta era a minha moto, assim, né? Então isso nós tiramos, né? Nós, de uma certa forma, nós roubamos a infância dessas pessoas, né? Dessas crianças que um dia vão olhar para nós, assim como a Greta Thunberg, né? Eu não quero ser eurocentrista, assim, mas essa Greta Thunberg que ela disse parem de blá, 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 vocês adultos, parem de falar, de fazer acordos de Paris e as COP e não sei o quê, né? Eu fui numa COP, gente, tá? Na Rio Mais 20, na COP, na Rio Mais 20. Fui eu e um amigo meu ambientalista aqui, né? Fomos para o Rio, dá para ver. Gente, tinha estandes lá, tinha estandes que tu entrava, os caras te davam um monte de presente, tu saía lá com caixas e caixas de embalagem. Eu me lembro que a gente foi, para mim, o mais simbólico foi o da Noruega. Entramos lá, não tinha, tinha só, assim, os painéis para tu olhar e tal, tal, não te davam um chaveiro. Eu falei, cara, esses caras aqui levam a sério o negócio, velho. Agora, tu ia lá no da China, no Japão, meu Deus, parecia que tu tinha que entrar com um carrinho do supermercado para sair com tanto presente que te davam, sabe? Então, veja, era mais uma propaganda dos países, o país fazendo propaganda que era ambientalmente equilibrado e tal, só que ele te dava 10, 20 cartilhas para se livrar daquele papel. Então, eu acho que nós temos que rever tudo isso, né? Eu fico pensando no último ponto, assim, que eu acho que nós temos que voltar a falar bastante, porque isso é um processo que vai ser longo, né, Celso de Portinho? Vai ser longo, não vai ser, não é só a água baixar, tem toda uma reconstrução, uma reconstrução que não pode ser permeada por racismo ambiental, esse pessoal que morava em lugares de risco, ah, vão ter que morar em outro lugar, aonde? Vão botar eles lá no final, para lá do Belém Novo? Não, só um pouquinho, né? E vamos discutir o espaço urbano e esses prédios abandonados no centro aqui, que não são a risco, entende? E no petróleo, entende? Tem toda uma discussão que vai vir aí, né? Então, acho que temos muito a conversar, assim, sobre essa reconstrução com essa equidade, né? Inclusive, acho que vai ser, não sei, então, quando eu digo assim, ó, é um processo longo e é um processo que tem que ser de aprendizado, e um deles, por exemplo, né? Um deles, por exemplo, não é agora para reconstruir, né? Eu estou querendo falar, o que eu estou querendo dizer no fundo é assim, eu acho que hoje, né? Tu tem que pensar um pouquinho, o menos é mais, né? O menos é mais. quanta coisa, tá rolando, vocês viram, né? Tá rolando gente doando roupa, salto alto, biquíni, doa um tênis só, doa roupa rasgada, ou seja, as pessoas estão aproveitando esse momento para se livrar, para se livrar do lixedo que tinha em casa muitas vezes, né? É incrível, né? Então, também essa onda consumista, né? De ter tanta coisa, de ter tanto bem, de ter, né? E estou dizendo isso e pega todas as camadas, viu? Vamos ser, tem o cara que é pobre também e acumulador de coisas também, né? Eu mesmo estou falando aqui do lugar que nós chamamos aqui em casa de depósito, tem muita coisa minha que eu nem uso mais, já podia liberar, passar para outros, mandar para reciclagem, os livros que eu tenho aqui que eu não vou ler, entende? Então, realmente, a gente tem que se refazer como um ser humano, né? E hoje, o card mais interessante que eu vi hoje, Dia das Mães, foi uma, 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 planeta Terra, assim, escrito em inglês, estava dizendo assim, respeita, a tua mãe, era mais ou menos isso, né? Vamos parar de sacanagem, vamos respeitar a mãe, né? A Pachamama, né? A Pachamama, né? Gente, vamos começar, vamos falar, eu estou à disposição, obrigado pelo convite, o Sportinho, né? Fico à disposição, porque acho que vai vir mais coisas, né? Eu estou muito concentrado, assim, me inscrevi em tudo que era site para ser voluntário, da Defesa Civil do Estado, do município e tal, em tudo que é lugar, não me chamaram, porque tem muito voluntário, né? Então, meu nome está lá, sei que, espero que me chamem mais para frente, né? Estou à disposição. Mas eu resolvi fazer uma coisa junto com um grupinho aqui, recolher colchões e água entregar nas casas, que as pessoas que a gente sabe que precisam. Então, a gente está fazendo um miudinho, assim, porque está tendo um monte de, de, me mandam mensagem, Marcelo, tem colchão para pegar lá na sua jipa, daí liga lá, não, não, não tem nada disso, sabe? Está rolando, as pessoas vão encaminhando informações que, na verdade, não procedem, tu chega lá e não é aquilo, eu fui levar colchões nos primeiros dias, nos abrigos, os abrigos estavam cheios de colchões, assim, tudo prontinho para receber pessoas, mas não tinha pessoas. Então, também está acontecendo isso, algumas entidades, né? Parece que elas querem pessoas para chamar de seus, sabe? Não venham para cá. Gente, tu não pode criar uma solução, às vezes o problema não existe, às vezes o pessoal está lá dormindo na casa do parente sem colchão e tu está retendo cinco colchões ali, deixa esses colchões circularem para a vida, não, fica segurado. É, que na realidade, aqui tem outro ponto, né? Que na realidade, está faltando uma coordenação para o processo todo, que quem tem que fazer é a prefeitura de cada cidade, né? Isso é evidente, né? Exatamente. Mas, assim, Marcelo, quero agradecer a tua presença aqui, e tu falou que está disposto a voltar, eu ia te dizer justamente isso, né? O canal está aberto. Só para o Marcelo, só uma pergunta, ele sabe de onde é que vão vir os recursos? Então, saiu um pacote de doze medidas do governo federal, né? Mas, na verdade, se tu olhar ali, eu dou uma certa razão, assim, à crítica que eu escutei, não é assim, o governo está mandando recursos para cá, assim, tipo, abrir uma conta e vai depositar e o leite, o próprio prefeito tem à disposição para usar. Não, vai ser de, como é que eu posso dizer, tu pode reduzir lá, tu pode pagar de forma mais parcelada, se tu tinha débitos com a União, tu tem como sacar o FGTS de forma antecipada, entendeu? É tudo coisas, assim, digamos, então, realmente, né? Realmente, assim, nós estamos, é que no fundo, aí também eu vou dar razão para o nosso presidente Lula, né? Ele diz, olha, nem os prefeitos sabem o que precisa, por enquanto, porque não é também, vamos pensar, digamos que o Melo tivesse aqui cinco bilhões na mão, o que ele vai fazer? A nossa associação, faz parte de uma associação, a gente fez uma campanha e arrecadou uma graninha, pouquinha coisa, né? Nós íamos comprar uns colchões à hora de manhã, amanhã de manhã. Agora, no final da tarde, uma professora me ligou, Marcelo, eu tenho dez colchões aqui, já não vamos comprar, entendeu? É muito, tu não sabe nem, eu estou falando aqui no meu microzinho, né? Imagina no macro. É, então o Melo, ter o dinheiro agora, né? Para botar as pessoas aonde, fazer o quê, entende? Então, vai precisar, primeiro a água baixar, salvar todo mundo, né? Está todo mundo seguro, alimentado, com saúde, por isso que eu, de novo, acho que a política dos abrigos não é a melhor, né? As pessoas vão encher o saco de estar no abrigo, o abrigo é um barril de pólvora para conflitos, né? Então, era melhor descentralizar essas pessoas, né? Aluguel social, enfim, uma política descentralizadora, para tentar dar um mínimo de normalidade à vida dessas pessoas. E, a partir daí, começa o processo de reconstrução, né? Aí, provavelmente, eu acredito, Celso, que vai vir aí um Minha Casa Minha Vida Emergencial, né? A deputada Fernanda Melchiona está colocando lá a questão das... Bom, a suspensão do pagamento da dívida já está colocada, isso já seria, né? Mas a toda a parte lá da... me fugiu o nome lá da PEC que foi votada da... do teto... não é do teto de gasto? Do arcabouço. Do arcabouço. Do arcabouço, justamente. Do arcabouço do Haddad. Isso, o arcabouço do Haddad. O Rio Grande do Sul fica excepcionalizado também em relação a essa questão. Tem gente falando aí do fundo eleitoral ser destinado para cá. Tem as emendas parlamentares. Então, realmente, aí sim, esse dinheiro estaria mais disponível, assim, para... Mas sabe que para usar o dinheiro o poder público precisa de projetos, precisa de pensamento, de estrutura, de inteligência, não é simplesmente sair dando dinheiro, né? Aí tu joga fora também. Então, vai ter um processo. Nós vamos estar daqui um mês, dois, falando um pouco as mesmas coisas, né? Mas eu estou muito preocupado com esse, com esse, com esse que vai vir, porque imagina só, se estamos com um decreto de instituindo a calamidade pública que fica excepcionalizado, todos os órgãos de controle, as fiscalizações, isso também é um prato cheio para, para os espertos, É verdade. Isso aí, gente, e tem gente que sabe fazer isso, né? Então, órgãos de controle, tudo bem, não vamos burocratizar, mas também vamos pensar direitinho, né? Como essa pessoa dá a resposta para a sociedade que ela merece, né? É aí que está. Daqui a pouco eu estou contratado para construir, sei lá, 50 banheiros, ó, eu boto lá um material que ninguém pediu, qual é que é, mudando um tipo de material lá, a coisa dura a metade do tempo e eu ganho o dobro, né? É isso aí, para ter os favorecimentos pessoais, é muito fácil, né? É muito fácil. Não é à toa que existem os controles todos, a atividade do Estado, licitação, ah, licitação é ruim, tranca muito, mas é para dar segurança para o processo, enfim, tem, aí é uma longa questão, né, Garbosa? Exatamente. Mas, Garbosa, eu queria te agradecer, queria te dizer que o canal está à disposição aí, né, agora nós vamos ter em seguida eleições, né, e aqui o nosso canal, o nosso canal não é imparcial, né, nosso canal é progressista, é de esquerda, na eleição nós vamos apoiar os candidatos que forem de esquerda, então não venham com esse papo de imparcialidade aqui, que aqui não tem, aqui não tem. Não existe empresa imparcial, não existe. Fascista não tem vez aqui no nosso canal e nós já estamos, nós vamos apoiar o candidato que for da Frente Ampla, inclusive tu é um dos caras aí, tu é um dos caras que mais puxa esse assunto, né, e nós vamos fazer, nós vamos fazer um debate da Frente Ampla aqui, Marcelo, vou te chamar para trazer toda a galera, até vou te pedir para te organizar essa live aí, quero que seja tu presente, já vou pedir para te convidar o pessoal do PSOL, do PT, para a gente trazer todo mundo aqui para a tela e botar aqui a voz trabalhadora está à disposição desta causa aí, da Frente Ampla. Ótimo, acho que nós temos que fazer uma frente, porque assim, é um momento da história, né, quando a gente fala em Frente Ampla, significa que nós estamos dispostos, né, a estar juntos com pessoas que não concordamos em tudo, né, mas temos pontos em comum que são importantes, né, um deles, por exemplo, é a questão da democracia, né, porque com golpista não dá para, o cara para mim, porque assim, eu até, até assim, um bolsonarista arrependido, sabe, dá para conversar, né, porque o cara entrou numa onda, é, o cara entrou numa onda, eu vou fazer, vou me confessar publicamente aqui, em 92, eu fui para a Itália, eu era ciclista profissional, 93, desculpa, 93, tá, e fui morar numa família lá no interior da Toscana, tá, e eu tenho cidadania italiana, né, em 94, teve as eleições na Itália, me perguntem em quem eu votei, começa com S, se chama Silvio Berlusconi, Berlusconi, eu ia dizer, tu votou no Berlusconi, esse cara, mano, isso aí, isso aí, isso aí acaba com o teu currículo, eu sei que acaba, mas eu já me conversei, eu votei duas vezes no leite para não dar o nix, cara, mas aí foi, aí é outra situação, não, mas aí, aí tu tá perdoado, não, mas enfim, quando teve o primeiro Fórum Social Mundial, eu fui ali no acampamento da juventude, e tava ali o pessoal do Partido Comunista Italiano, eu cheguei ali, gente, posso me confessar aqui com vocês, daí eles, confessar, eu falo italiano, né, por que que tu quer se confessar? Não, é que eu morei na Itália, em 94, daí eles já me olharam assim, tu votou no Berlusconi, eu falei, votei, aí eles, aí a gurizada se reuniu, e eu disse, tá bom, uma vez na vida uma pessoa pode errar, nós vamos te perdoar por essa vez, então eu fui absolvido pelos jovens do Partido Comunista Italiano, né, eu já, tá bom, a gente recuperou, então, recuperou, espero, né, espero, mas então, eu tô, o que eu tava dizendo assim, da frente ampla, Portinho, é que nós realmente temos que sentar com os democratas, né, então, eu decordo, por exemplo, assim, o Fortunati, Fortunati, quando eu fui vereador, ele era prefeito, eu entrei com ação contra o Fortunati, eu ironizei, a gente, ele inaugurou a ciclovia, 100 metros de ciclovia, só pra encher o saco dele, nós fomos ali, fizemos o primeiro campeonato Porto Alegrense de ciclovia, a gente fez uma corrida de 50 metros, você vai 50 voltas só pra debochar, entendeu, mas hoje eu não duvido de que ele é um cara democrata, entendeu, eu posso discordar das visões dele sobre as obras da Copa e tal, mas o cara nunca pregou o golpe, então, cara, nesse momento da história, tamo junto, tamo junto, depois lá na frente a gente pode voltar pra se dar o luxo de brigar de novo sobre as questões menores, mas nesse momento, né, tu disputar com outro campo, que o outro campo tá aliado com os fascistas, né, aí é que tá, eles querem a nossa aniquilação física, entendeu, então como é que eu vou, não vou me unir com quem minimamente, né, tá comigo e nos pontos chaves, né, então por isso que é frente e ampla, e aí nesse caso de frente e ampla, eu digo, além das duas federações, né, só o Rede, PT, PCdoB e PV, né, tu pode sim abrir um diálogo, bom, PDT e PSB, aí algumas pessoas dizem pra mim assim, Portinho, ah, mas dentro do PDT tem, não sei o quê, e o fulano do PDT, eu falei, cara, não começa a furungar muito no PDT, porque daí eu vou começar a furungar no teu, e tu vai ver que eu vou achar também coisa feia, né, então, então começa, então nós temos que disputar os partidos, né, disputar os partidos, né, é isso, né, senão não tem como, né, aí nós estamos se afundando de novo, mais quatro anos do Melo, e depois do Melo, eu não sei se não é, se não é um cara chamado Zucco, que vem aí, entendeu, então vamos lá, já vai apoiar o Melo para prefeito, esse cara aí, enfim, não me faça ter pesadelos, Zucco, por favor, nada é tão ruim que não possa piorar, viu, esse que é o problema, é verdade, mas valeu a presença, Zucco, valeu, vamos seguir mais um pouquinho aqui, valeu, um abraço aí, um abraço para o seu, obrigado pelo convite, gente, obrigado,